Então passe no São Geraldo e aproveite essas super promoções. São Geraldo está na Avenida João Paulo II, onde funcionava, bem próximo, onde funcionava a antiga Cobal, ok? Essas foram as notícias do Jornal do SBT Capanema de hoje, que vai ficando por aqui. Mais informações você vai ter logo mais no Jornal do SBT Brasil e também amanhã, a partir do meio-dia, no programa Capanema Agora. Tenham todos uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri